A dança é da favela, o amor por ela Não esqueço de onde eu vim, de onde eu vim A dança é da favela, o amor por ela Não esqueço de onde eu vim, de onde eu vim A dança é da favela, o amor por ela é assim Enquanto a cor da pele for mais importante, com brilho nos olhos A ver a guerra, que nós é da terra, dos que nunca desistem dos sonhos E eles olham pra nós, tem raiva de nós Não é só dança, não é esperança, pra tanta criança Querem calar nossa voz, é A saga de um brasileiro, que vive com um povo estrangeiro E prova pro mundo inteiro, que o mundo ainda tem solução E nos gramados da glória, respeitem a nossa história Já diz o poeta de quem cede a vez, não, a dança é da favela E o amor por ela, não esqueço de onde eu vim De onde eu vim, é da favela E meu amor por ela é assim A dança é da favela, e do amor por ela Não esqueço de onde eu vim, de onde eu vim É da favela, e o amor por ela é assim Nunca, diga pra qualquer brasileiro, nunca Ginga no corpo, pronto pra disputa Nascemos todos filhos de uma luta Pronto pra todos esses filhos da Nos condomínios, nos guetos Brancos, mestiços, caboclos e pretos Juntos nós vencem todo preconceito Dançar no gramado é nosso direito A saga de um brasileiro, que vive com um povo estrangeiro E prova pro mundo inteiro, que o mundo ainda tem solução E nos gramados da glória, respeitem a nossa história Já diz o poeta de quem cede a vez, não quer vitória A dança é da favela, do amor por ela Não esqueço de onde eu vim, de onde eu vim É da favela, e meu amor por ela é assim A dança é da favela, e do amor por ela Não esqueço de onde eu vim, de onde eu vim É da favela, e o amor por ela é assim Nunca esqueça de onde vem, pra não ser esquecido então